Aora, estamos aqui com a mini escavadeira Volvo MC60 Fazer os testes aqui, ó Deixei todo um jeito aqui, né? Aí aqui embaixo, a bomba aqui na entrada Já arranquei essa mola aqui, né? E eu tô achando que tem uma peneirinha ou um êmbolo, né? Vou ver como é que ele fala pra mim E a selenoide lá atrás Ela, eu vou falar pra você, cara Ela tá com selo Vamos ver se não vai dar pra ver aqui, ó Com selo, ó, os dois pra fuzinho com selo Nem pra frente, nem pra trás Né? Pode ver que tem, tá no lugar, é um selo Tá lacrado esse trem aí Então... Alisar direitinho pra ver O menino disse que só voltava o afogador e ele afogava Acho que ele afogava o óleo até o final Mecanavelmente, dessa forma, né? Aí estamos aí Tiago Janinei com... Mecana com a sardinha Mexendo na Bobcat e Volvo aqui, ó Volvinho Aqui Vão trabalhando, vão ajeitando Sobrar um tempinho, não vai Orquestando aqui o bicho aqui Mas já tá no jeito aqui, ó Já vou... Já fiz uma adaptação aqui de... Da partida Que é um botão, né? Ele vai aqui Já conectei lá na frente Que é onde ele ligava Pra mim fazer os testes aqui necessários Pra fazer ela funcionar E aí E aí